Olá, aqui é o Rubem, do English Connection Online, e nesse vídeo eu vou responder uma dúvida muito frequente. Inclusive, uma dúvida que eu tinha também. E a dúvida é a seguinte, o que é melhor para aprender inglês? Para melhorar minha fala, o que eu entendo, aumentar vocabulário, melhorar a pronúncia. O que é melhor, filme ou música? Bom, para ser mais direto na minha resposta, eu diria o seguinte, escolha filme. Ok? Não priorize a música. Por quê? Vou explicar por quê. Porque é o seguinte, a música tem uma linguagem mais poética, certo? E ninguém no dia a dia fala rimando, fala com poesia. No dia a dia a gente conversa naturalmente, usa expressões, gírias, enfim. Na música não, a música tem mais essa linguagem poética. E muitas vezes, quem entende o que está por trás da letra, é quem é o autor da letra, quem escreveu a letra, e o intérprete da música. E muitas vezes é uma linguagem confusa, enfim. Então, não priorize música na hora de praticar o seu inglês, treinar o seu inglês para aprender. Ok? Outra coisa, a música, a pronúncia é diferente também. Muito diferente do inglês falado. Então, o inglês cantado é bem diferente do inglês falado. Ok? Muito bem. Agora, por outro lado, filme tem um tom mais de conversa. Tem mais diálogo. Agora, claro, tem algumas exceções. Tem filmes musicais. Então, outra coisa, não escolha, não use filmes musicais para aprender inglês. Mas filmes que tenham conversa, né? Então, filme tem mais tom de conversa. Então, por isso, priorize filme. Dê mais prioridade para filmes e não música. Outra coisa, em filmes eles usam muito idioms, gírias, phrasal verbs. Eles falam mais naturalmente, a velocidade é mais natural, tem mais conversa, enfim. Por tudo isso, é muito, muito melhor com filmes. Então, eu uso muito filmes para melhorar o meu inglês, para melhorar a pronúncia, aumentar o vocabulário, enfim. Entender o inglês real, natural. Então, é essa diferença entre filme e música. Então, prefira filmes. Agora, não assista, como eu já falei, se você quiser ver um outro vídeo que eu dou passo a passo de como aprender inglês com filmes, com cena de filmes. Tem um link aqui embaixo, nessa página, em algum lugar. Clique no link e acesse esse vídeo. Ok? Onde eu ensino passo a passo de como aprender inglês com filmes. Ok? Então, é isso. Continue para hoje, se você gostou desse vídeo, dá um like, curta essa página, curta a minha página no Facebook, se você estiver no Facebook. Se você estiver no YouTube, assine meu canal, acione o sino que tem por aqui, para quando eu postar o próximo vídeo, você seja notificado, seja um dos primeiros a saber sobre o próximo vídeo, quando eu postar. Ok? Então, dê um like, deixe seu comentário. O que você prefere mais? Você prefere filme ou música? Deixe aqui embaixo sua resposta. Qual melhor se adequa a você? Ok? Bom, eu prefiro filme. E, se você quiser entender bem o inglês falado, aprender gírias, aumentar o vocabulário, filmes e não música. Ok? Então, te vejo no próximo vídeo. Até lá!